Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. A você que ainda não é inscrito no canal, eu peço você para se inscrever. No meu canal tem vários conteúdos sobre orquídea. E hoje, gente, eu quero ensinar vocês como fazer mudas da sua orquídea. Como tirar muda, né? Porque muitas vezes a gente quer tirar uma muda para um ente querido, né? Talvez para fazer uma muda para deixar de reserva, caso alguma morrer. Ou uma muda também para fazer dinheiro. Bom, gente, o caso aqui eu vou estar mostrando da cateleia, tá? Porque de cateleia, o método que eu uso para fazer mudas para alguém me pedir. Bom, aqui temos uma planta adulta, como vocês podem ver, uma cateleia já adulta, né? E já tem como tirar muda nela. Então, gente, sempre lembre-se. Se for para fazer muda dessas orquídeas, faça, gente, quando essa muda tiver mais de uma frente. O que é frente? Gente, frente é esse broto, é o último broto mais novo que tiver na sua orquídea. Aqui, eu tenho três frentes. Como vocês podem ver, tem essa. Essa que está com essa cápsula de semente. Tem essa frente e essa aqui. Eu tenho três frentes. Olha, como vocês podem ver, essas duas frentes aqui não podem ser tiradas ainda. Porque elas são brotos gêmeos. Por serem gêmeos, eles nasceram no mesmo tempo. Então, a gente não pode simplesmente vir ali e cortar. Porque essa muda vai sair muito fraca. Já essa muda aqui que saiu do lado, como vocês podem ver. Dá para contar. Um broto, que é esse grande aqui. Dois brotos e três brotos. Então, gente, sempre quando for tirar a muda, conte. Broto novo. Um broto passado e outro broto. Sempre encontra três brotos. De frente para trás. Igual aqui. Eu poderia vir com a faca e cortar. Aqui. Isso aí brilha. Essa linda muda aqui. Como vocês podem ver. Ela já pode até ser tirada. Né? Se eu quiser cortar aqui também. Já dá uma ótima muda. Como vocês podem ver. Então, gente. Sempre quando for tirar a muda, tire mudas. Assim. Bom, após tirar essa muda. Você pode entregar a pessoa na hora. Ou você pode plantar para a pessoa. E já entregar essa muda já viva. Já garantida que vai viver. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Como vocês podem ver. Eu quis multiplicar uma orquídea minha. E essa parte traseira da planta. Que eu tinha cortado. Que eu fiz essa muda. E olhem só, gente. O tamanho do broto que já está aqui. Né? Essa mudinha que eu fiz, né? Que já está tão bonitinha. E tão bem enraizada. Como vocês podem ver ali. Já enraizou bastante. E essa muda aqui, gente. Já está garantida. Né? É uma muda que eu fiz. Que eu vou garantir. Que se a mãe morrer. Eu tenho a filha. Já quase formada. Né? Esse broto aqui. O tamanho que ele já está. De repente. Ela já dá flor. Né? Por ela não ser uma orquídea espécie. Ela é uma orquídea híbrida. Não foi modificada. É. Essa aqui foi modificada pelo homem. Espécie nunca foi modificada pelo homem. Ela vai crescer rapidamente. E logo logo ela vai dar flor. Então eu já garanti minha muda. Aqui nós temos outra muda, né? Que não foi cortada, gente. Três, né? Como foi uma muda do arzão. Eu ganhei ela sim. A mulher tirou essa muda aqui, né? Um. Um só, né? Como vocês podem ver. Só um. Broto já antigo. E ele normalmente saiu um brotinho. Como vocês podem ver aqui um broto. E logo esse broto já vai enraizar aqui. E essa muda já está garantida. Mas eu não recomendo quando você for tirar a muda. Você tirar só um. Você pode tirar mais dois, né? Você pode tirar de dois ou de três rizomas desse aqui, né? De dois ou três brotos antigos. Para formar uma muda. Essa muda aqui. Como essa orquídea aqui é forte. Uma folha bem grande. Ela vai formar de boa. Esse broto aqui. E ele pode até florescer. E o broto formando ele vai enraizar. Como vocês podem ver. Fazer muro de orquídea catleia, gente. Não é difícil. Tá? É bem fácil. A planta brota bastante. E logo que aquele broto crescer. Ele pode até florescer. Só estou ajudando vocês até aqui. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Comentem alguma dúvida. Né? Alguma sugestão que vocês têm. Para me fazer de vídeo aí. Para tirar a dúvida. Eu vou ficar muito feliz com o comentário. E com os likes também. Que vocês deixarem aí. Para me incentivar, né gente? Como vocês podem ver. Esse broto já está bem formado. Já está bem grande. Então assim. Você mesmo sendo errado. Você tirando um só. Né? Um broto que já deu flor. Um broto antigo. Você pode ter um resultado como esse. Aí gente. Eu tenho outra dica também. Aqui tem uma frente nova. Como vocês podem ver. Uma frente nova. O último broto que deu e floresceu. Né? É o guia da planta. E vocês podem vir com a faca atrás. Como essa aqui é grande e saudável. Sua planta precisa estar saudável para isso. Vem com a faca. E corte a parte traseira da planta. Que ela vai brotar ali atrás. Outra muda. Eu não fiz isso ainda gente. Porque ela tem uma planta muito bonita. E no momento eu quero mais é curtir a floração dela. Depois eu vou pensar em fazer cortes dela. E para você multiplicar ela. Você pode fazer cortes no risome. Por exemplo. Aqui temos uma frente só. Essa aqui só tem essa frente. Você pode vir com a faca. E cortar. Essas partes de trás. Com a faca. Que eles vão brotar. E vão sair novas frentes para o outro lado. Ou você pode também esperar. A planta crescer no tempo dela. E naturalmente. Funciona super bem. Como eu vou mostrar aqui. Essa aqui. Eu não fiz corte algum. Ela só tinha uma frente. Que era essa aqui. E ela floresceu nessas duas frentes aqui. Que ela deu naturalmente. E uma frente ali atrás. Então cresceu duas frentes. Essa aqui é uma frente. Sem eu precisar cortar. Vocês também podem esperar. Mas só que esperar pela planta. Vai ser mais demorado. Lembrando que você só pode fazer cortes na sua orquídea. Se ela for uma planta saudável. E provavelmente também. É uma planta adulta. Porque ela vai aguentar mais tempo. Se você cortar ela. Ela vai ter mais energia. Se ela for planta adulta. Se for uma planta pequena. Uma filhote. Ela pode sofrer vários danos. E acabar até morrendo. Até agora. Falamos de orquídea caleia. E agora vamos falar da falenópsis. Essas falenópsis aqui. Tem essas artes florais. Que estão velhas. Eu não corto. Porque uma hora. Nesses nozinhos velhos aqui. Pode sair algum brotinho. E formar uma muda como essa. Então uma dica para você. Que quer fazer muda da falenópsis. É não cortar a haste. Deixar a haste. Ficar velha no pé. Pode acontecer dela bifurcar. E dar flor. Mas. Muito raramente. Mas. Também não tão raro assim. Pode acontecer. Nesses nozinhos. Vim um broto. E. Acabar vindo uma muda. Como essa aqui. E começar. O processo. Todo de novo. Era esse o vídeo. Espero que tenham gostado.